Música A nossa meta é ganhar Para conquistar os três pontos para nós Que vai ser importantíssimos para nós Para que nós consigamos aí Uma vaga na Libertadores E possivelmente o título Ou seja, para nós O que acontece, o que desde acontecer no Santos Eu não posso nem pensar Então eu só quero saber do São Paulo A gente tem que ganhar para quê? Para atrapalhar o Santos? Lógico que não Isso é pensar pequeno demais A gente tem que pensar na gente Ver onde que a gente pode levar o São Paulo Onde que o São Paulo pode chegar É Libertadores? Então é Libertadores Vamos ganhar do Santos para buscar Libertadores E possivelmente o título Eu me questionava, acho que pelo momento Que a equipe não estava tão bem Perdendo alguns jogos E você não sendo utilizado Então isso que é o difícil do jogador De você olhar para dentro de você Fazer uma autoanálise Ver o que está errado E tocar para frente Porque se você Querer polemizar Se você largar Isso é muito pior Então eu olhava dessa maneira A equipe não estava somando pontos Nós não estávamos conseguindo Subir na tabela E estava bem difícil E eu não estava jogando também Então isso é Bem complicado E o Lúcio chegou aí Passou o que ele está O que ele está querendo E felizmente Eu tive a minha oportunidade E procurei Ajudar de uma maneira legal Então tomara que eu possa Continuar nessa crescente Independente de ser titular ou não Acho que isso não é uma coisa que Eu luto por isso Mas quando eu não tive a oportunidade Procurei trabalhar Respeitar quem estava ali Independente do que aconteceu Com o técnico anterior ou não Mas feliz pelo momento Pela equipe que está subindo de produção Então tomara que possamos continuar assim Com o técnico anterior ou não